Fala desenhista, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como desenhar o Dendi do anime Chainsaw Man. Então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, esse desenho aqui é um pouquinho complicado, então Manito, você vai ter que ter paciência pra fazer ele, beleza? Bom, a gente vai usar aqui um círculo como guia, pode aí fazer um círculo um pouco pequeno na sua folha pra caber todo o desenho. Não tenho as medidas exatas, mas faz um circulozinho aí e divide ele na vertical e na horizontal. Só que um pouquinho inclinado desse jeito aqui que eu fiz. Bom, e aí começando o personagem em si, nesse lado direito aqui de cima, a gente vai fazer o formato daquela parte principal da frente da cabeça dele, aquela parte vermelha, que vai ter mais ou menos o tamanho aqui desse quadrante do círculo. E saindo também com uma ponta pra fora aí. Só faz esse formatinho aqui que eu fiz, também depois já faz o símbolo da Adidas que tem aqui na cabeça dele. Mano, nunca vi uma motosserra da Adidas. É o símbolo da Adidas, né? Você tá ligado? Só que com quatro coisinhas. Bom, e aí depois faz aí um círculo bem pequenininho aqui na parte de cima e puxa uns traços retos assim pra baixo, meio que na diagonal. E são tipo que umas correias que vai ser tipo como se fosse a ligação da mandíbula dele. E logo abaixo a gente faz mais uma pecinha ali, bem pequenininha, que vai representar o queixo, que seria o queixo do nosso personagem. É meio estranho falar que é o queixo, mas é uma parte da motosserra, mas parece um queixo também. Que vai ficar ali mais ou menos na reta da base do nosso círculo, na parte de baixo do círculo. Lembra de usar o círculo como guia, hein? Bom, agora a gente faz o formato aqui da parte cortante da motosserra, projetada aqui pra frente da cabeça dele. Mais ou menos naquela angulação que a gente cruzou o círculo. Pode puxar bastante pra frente aí. Se quiser, pode usar o dedão como referência assim pra fazer as medidas assim na tela do seu celular, se você tiver no celular ou no computador. Pra fazer mais ou menos aí uma distância boa pra essa parte da motosserra. E depois é só a gente fazer aí a bordinha dessa parte aí e os espinhozinhos cortantes que tem na lâmina. Não sei nem se é lâmina que fala, mas você entendeu. Você pode intercalar aí com um grande e um pequeno que vai ficar show. Cada detalhezinho importa. E aí a gente vai fazer os dentes do personagem, que eu acho uma parte bem da hora dele. Acho que esses dentes aí combinou bastante. Então a gente faz todos os dentes bem afiados e grandes, assim em duas camadas, desse jeito que eu tô fazendo. E é pra detalhar que tem os dentes ali na parte de trás, né? Formando um arco ali. Dá pra ver os dentes mais próximos aqui da imagem e a parte de trás também. Só fazer a mesma coisa pra cima e pra baixo. Bom, e agora a gente chega aqui na parte um pouco mais complicadinha do desenho, que é a parte de trás da cabeça dele. Mas vem fazendo aí os mesmos formatos que eu e seguindo aí na imagem de referência que tá aqui em cima, que já vai dar certo. Primeiro eu fiz esse formato aqui na primeira parte do círculo, ali na parte de cima, na esquerda. Um outro quadradinho saindo desse formatinho aí, ali na parte de trás. Vai pausando e acompanhando, que é uma parte mais complicadinha mesmo, hein? Bom, e aí a gente vai fazer essa alça aqui na parte de cima. Até que bem simples de fazer, só um formato meio que quadrado ali, com uma angulação meio deitadinha. Daí eu detalhei mais o quadrado aqui de trás, que a gente já tinha feito. Já meio que puxando também um pedacinho do pescoço dele aí também. Preparando pra gente fazer o pescoço. Mas aí antes de descer pra essa parte do corpo, a gente faz mais uma alça aqui na parte de trás. Parecida com aquela que a gente fez ali em cima, só que também vai tá numa angulação um pouquinho diferente, beleza? Mas é simples de fazer, é só fazer com calma que você consegue. Esse desenho aqui é meio complicado, Manito. Então, você que escolheu ele, paciência. Depois a gente define o pescoço dele aqui embaixo, sem dar muito detalhe ainda. Só o formato mesmo. E fazemos aí a gola da camisa em volta. Que já ajuda a gente a ter mais uma noção assim do pescoço, pra você ir ajeitando aí aos poucos. Vai fazendo fraquinho, que é pra você poder apagar e não manchar o seu desenho, caso erre em alguma coisa. Bom, e agora sim a gente vai voltar dando mais detalhe no pescoço dele, no pescoço do nosso personagem. Com alguns ferros aí, mecanismos, sei lá, não entendo de motosserra. Mas segue aqui o que eu tô fazendo. E pela imagem aqui em cima também, que é bem importante pra você olhar. Embaixo aí, na parte de baixo, mais próxima do pescoço da parte humana ali. A gente tem formas mais simples. E na parte de cima aí, um pouco mais pra cima. A gente tem umas partes mais diferentes pra servir aí de guia pra hora da gente colorir. São detalhezinhos que você tem que seguir, hein, Manito? Seu desenho ficar da hora. Bom, pra fazer o corpo, a gente vai usar a técnica aqui do vídeo passado, que eu ensinei aqui. Onde eu mostrei que desenhar errado vai fazer você melhorar bastante nos seus desenhos. Então se você quiser saber mais sobre essa técnica, clica nesse card aqui em cima, que eu tô deixando aqui em cima. Que vai ser bem top pra sua evolução, beleza? Mas basicamente, eu desenhei aqui só o formato do corpo dele, a silhueta da roupa e tal, dos braços. Bem de fraquinho, só como esboço inicial. Pra definir mais ou menos ali a posição das coisas. É isso que você vai fazer no seu desenho também. Nesse jeitinho que eu tô fazendo aqui no meu. Bem simplesinho, sem segredo e sem força também. Que é só pra servir como um esboço inicial, beleza? Aí depois, você vai vir arrumando aí seus traços. Com um pouco mais de força no seu lápis ou lapiseira. Dando mais detalhes e também corrigindo os erros que você tinha cometido ali naquele esboço inicial. Então aí que eu já fiz todos os detalhes de dobra de roupa. Você percebe que já vai acrescentando mais detalhes. Dobra de roupa. Todos ali os tracinhos pela camisa dele. Que também são dobras e algumas... São tipo que algumas sujeirinhas, algumas dobrinhas também. Bem simplesinho de fazer. E também o braço dele aqui no lado direito da nossa folha. Com a perna cobrindo um pouco a parte da mão dele. E mais uma motosserra nesse braço. Com esse traço mais definido aqui, a gente já arruma certinho os detalhes. E já fica parecido um pouco mais com o resultado que a gente quer. Bem, Manito. E agora eu peguei minha caneta Nankin preta. Pra fazer aí a line art do desenho. Finalizar meus traços. E também já corrigir alguns erros do esboço. É isso que você vai fazer aí também. E Manito, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Desce aqui embaixo e se inscreva. Toda semana a gente tem vídeo-aulas de como desenhar personagens. E também vídeo-aulas pra você evoluir no seu desenho aí com algumas técnicas. Beleza? Então desce aqui embaixo e não deixe de se inscrever. Não vai esquecer do like também, hein? Pelo amor de Deus, né mano? Bom, a pintura vai ser bem mais de boa de fazer. A parte difícil já foi. Agora a pintura é um pouco mais tranquilinha pra fazer. Primeiro eu pintei a partinha em vermelho aí. Da motosserra. E dei alguns detalhes de luzes com branco. Você pode usar aí também um corretivo pra dar esses detalhezinhos. Lembra de pintar de preto o símbolo da Adidas aí, hein? Será que ninguém nunca reparou nisso, mano? Que parece um símbolo da Adidas? E aí eu comecei a colorear aqui todas as partes em preto. Você tem que fazer com bastante atenção. E usando também a imagem referência aqui pra prestar atenção certinho. Eu fiz todos os detalhes de preto ali na cabeça. E nas partes de roupa também. Nas partes de roupa, esses detalhes de preto são sombras. Na cabeça ali também é sombra, né? Não é parte de preto. Também algumas sombrinhas pra gente dar o jogo de luz e sombra aí. Depois a gente usa um cinza pra preencher o restante aí. Eu usei um cinza mais... meio mais ou menos assim pra preencher as partes da cabeça. E um cinza um pouco mais escuro pra preencher as partes de roupa. Na gravata e na calça. Depois a gente vai usar um cinza um pouquinho mais claro pra lâmina lá da parte da motosterra. Bem de boa pra preencher tudo ali. Você pode usar o mesmo cinza só que passando mais fraquinho. Misturar com o branco pra ele ficar mais claro. E também usamos o cinza mais claro pra gente dar detalhes de sombra pela roupa dele. Ali na parte da camisa. Que tem bastante sombra ali. E também pra não ficar em branco, né? Se ficar em branco vai parecer que o desenho tá incompleto. Bom Manito, e pra finalizar a gente usa uma mistura de bordô ou canela pras partes de sombra da pele. Com um rosa claro preenchendo todo o restante. Você usa essa mistura de lápis aí. Bordô ou canela. Com um rosa claro, beleza? E aí tá finalizada a parte da pele. Bom Manito, essa foi o vídeo de aula de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.